O Macaco e a Onça De Lima Barreto Vós, Iba Mendes Andava o macaco, como sempre, de implicância com a onça, e a onça com o macaco. Um belo dia, o felino veio a encontrar o símio trepado em um galho de pau, a tirar-se pós. — Que fazes aí, compadre macaco? — perguntou a onça. — Ah, então tu não sabes, comadre onça, a que estou fazendo? Trato da minha salvação. — Como? Pois não tens notícia de que nosso senhor vai mandar um pé de vento muito forte e só se salvará quem estiver bem amarrado? Amedrontada e por não ter mão com que ela própria se atasse, a onça pediu imediatamente. — Então, compadre macaco, amarra-me também para eu não morrer. Tem pena de mim que não tenho mãos. Amarra-me também, pelo amor de Deus. O macaco obteve todas as juras e promessas que a comadre não lhe faria nenhum mal e desceu para atá-la num toco de pau. A proporção que a ia amarrando perguntava. — Comadre, você pode se mexer? A onça fazia esforços para desvincilhar-se, e o macaco atava mais fortemente o lugar que lhe parecia mais frouxo. Assim, pôde conseguir amarrar a comadre, sem que esta, por mais que quisesse, pudesse fazer o mínimo movimento. Vendo-a bem amarrada, o macaco apanhou um cipó bem grosso, deu na onça uma valente surra e fugiu em seguida. As outras onças conseguiram soltar a irmã, e esta jurou a seus deuses vingar-se do macaco. Veio uma seca muito grande e a onça, para pilhar o símio e cevaneiro o seu ódio recolhido, pôs-se de alcateia num único lugar em que havia água. Todos os animais iam até ali desalterar-se, sem serem incomodados pelo felino. Mas o macaco, muito atilado e esperto, não foi, adivinhando o que o esperava. Apertando-lhe a sede, entretanto, ideou um ardil para ir até a cacimba saciá-la. Tendo encontrado um pote de melaço, besuntou todo o seu corpo com ele, e, depois, espojou-se num monte de folhas secas, que se lhe grudaram aos pelos. Disfarçado desse modo, encaminhou-se para o bebedouro. A onça desconfiou daquele animal, mas não saía da tocaia, limitando-se a perguntar. — Quem vem lá? O macaco, com voz simulada, marsegura, respondeu. — É o ará. Ará é o que nós chamamos ouriço caixeiro, com o qual a onça não tem implicância alguma. O suposto ouriço, muito calmamente, aberou-se do poço e pôs-se a beber água, a fartar, no que se demorou muito. Comadre onça começou a desconfiar de tal bicho, que bebia tanta água e exclamou admirada. — Que sede! O macaco, precavidamente, afastou-se e, logo que se pôs fora do alcance da terrível comadre, acudiu escarninho. — Admiraste-te, pois, desde que surra te meti, água jamais bebi. A vingança da onça foi mais uma vez adiada. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com — A vingança da onça foi mais uma vez adiada. — A vingança da onça foi mais uma vez adiada. E... — A vingança da optimism.